Música Bom dia Brasil Bom dia não né, boa tarde Boa tarde Brasil, boa tarde Vocês viram no vídeo passado, a gente virou a noite na balada Veja sexta-feira santa E como uma bela balada, no dia seguinte a gente acorda sedento Vocês aí que são mais jovens Eu me sinto um velho quando eu falo assim né Vocês que são mais jovens Ou quem já é mais velho também Passa por isso Dia seguinte de balada A gente fica com Só o pó da rabiola Hoje é sexta-feira santa Ontem foi muito top a festa mano Muito legal, festão maneiraço Festa muito legal mesmo, de verdade Muito bom E eu acordo A gente foi dormir tipo nove e meia da manhã Quem não assistiu o vídeo passado aí assiste, tá muito legal Aí que tá tendo vídeo todo dia aqui no mês de abril Aí às vezes você pode ficar meio perdido no tempo E acabar perdendo um vídeo ou outro Acho que foi muito top ontem Chegamos tipo nove horas da manhã em casa eu acho Não lembro Esse aqui tá um dia lindo, olha que lindo esse dia gente A Paula acho que tá lá na mãe dela ajudando a fazer as coisas do almoço Almoço não né, é, almoço São quatro e meia da tarde Manu tá aqui Meu Vênus Olá Olha o Guigal Oi Guigal Você não ensina ele a chamar de Dindo Eu vou ensinar o meu filho a não chamar de Dindo Que agora Vênus Agora eu tenho uma filhada Vênus ganhou A gente chegou a falar isso no vídeo passado? Acho que sim Falou, não falou Acho que você falou no vídeo Falei Ah, seu cabelo hoje não tá parecendo um outro mercado não Ah, não sei o que elas falam isso Ele tá horrível Ele tá horrível Pode botar arroz Um pouquinho de arroz Tô com fome hein Tô com uma fominha hein Mas você vai comer o que tem aqui É o que que tem aqui? Bota de bacalhau e camarão Aí tu me quebra mãe Torta de bacalhau e camarão São as duas coisas que eu mais ou menos Tô comi um pouco Tem nuggets Ah esse nuggets Ah essa é a estaphera Estaphera Cara, você comece Sabe o nuggets do Mc Donald? Sim É isso A gente, minha mãe descobriu qual era É igual o gente do Mc Donald É de peito do frango É igual o gente do Mc Donald Eu tava tentando de descobrir Bom mesmo O Miguel gosta desse ai Mas o do Mc Donald Não é tão crocante É mais liso Não, é muito bom É que eu precisei um pouco mais talvez Pera, esse top fala Quem é o avô da vida da vovó? Quem é? Quem é Miguel? Miguel Cadê você Guel? Volta aqui Mãe, frita alto os biches Acabou, o bicho acabou Leib do Biruleibe Leib Aí vem pra casa do tio Pega o pirulito Meu ajudante de edições Qual o novo vício? Caraca, tu não acaba isso nunca velho Caraca, tu não acaba isso nunca velho Você é uma viciada em seriados Vou dormir na vovó Dolly Sim Só de boa aresta Oi Sou maravão Biri Da merenda grande Deixa ela em parte O Kiko né, ele ta vindo aqui e ta ficando direto Gente, hoje a gente não fez de nada mano Dormiu o dia todo Cês tão vendo né cara Ontem foi um dia de festança e hoje é um dia de relax Como é que vocês tão meu filho? Você ta mancando Théo? Como é que você ta meu filho? Você ta ai de boa? Foi mano? O Kiko tava latindo, vai dormir? Por que fazer isso? Vai dormir? Vem pra cá É maluca Uma casinha Que sapadão de feriado Nós viemos aqui pro apartamento de uma amiga nossa E de um amigo nosso Tomou um belo banho de piscina É bom ter os amigos assim que moram em um lugar com piscina Que chama a gente Boa tarde É o apartamento da Elaine Bloco 2 Ela ta na piscina Eu não subi no apartamento Me digam que você não acordar Eu não subi no apartamento Tá bom, obrigada Obrigado Peixe Hoje é dia de piscina Hoje é dia de piscina Uma amiga nossa chamou a gente pro condomínio Pra tomar banho de piscina O Paulo ta ali conversando Eu tava aqui perto daqui porque aqui tinha wi-fi Fábio Chega ai Vem nadando Fábio Fábio Chega ai Vem nadando Aqui Essa amiga nossa que chamou a gente pra mim tomar banho Moro no mesmo condomínio daquele meu amigo Fábio Que eu já gravei algumas vezes vídeo Gravei pro canal dele pro meu É o mesmo condomínio aqui o O Celebrare Aqui em Caxias Aí tem uma piscinão aqui E a gente ta aqui aproveitando cara O sol já passou O sol já passou Mas a gente ta aqui aproveitando Esse Piscinão Deixa eu fazer a thumb do vídeo Aquelas thumb né Ai mano Eu não aguento essa thumb que o nego faz assim ó Eu vou botar só de sacanagem Oh meu Deus algo incrível aconteceu nesse vídeo Aí o pessoal vai fazer a thumb assim ó Aí eu vou botar nesse só de sacanagem Ah Nossa senhora Vou enforcar ele Trolei meu amigo e olha no que deu Pera ai viado Que que ele Vou afogar Afoguei meu amigo e olha no que deu Tô pô Aqui tá gravando Filha da mãe hein Pô parou de gravar Sério? Não parou não Eu achei que a gota tinha batido exatamente no stop assim Deu pressão Mas ainda ta Afoguei meu amigo Não parou não Bota ai bota ai bota ai Testando o iphone 7 É tipo Deixei meu celular cair na piscina E cenas fortes Você não vai acreditar no que aconteceu Vai Vamos fazer uma thumb chamativa Joguei meu celular na piscina Aquelas thumb escrota de vídeo Ó o cara falando Oh meu deus Não acredito Quem entende Vai ver que é mais thumb set Pois é Não vai acontecer nada Ai 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 Aí tamo aqui Só de Borasta hoje Paola ta ali conversando com as amigas Agora da pra ir pra lá Porque agora não to usando mais wi-fi Ai que o que eu ta fazendo? Tô gravando vlog Pro canal Ah tá A live já acabou Pô eu quero conversar com você O Fabio quer me contar Vários peripécias Que ele apronta na vida dele E gravando não pode Exatamente Olha, deixa eu só mostrar a Paola Se não vocês vão falar que ela não aparece Puxando o zoom Não tem zoom frontal? Tem sim Tem não, não é possível aplicar o zoom neste modo Sério? Aí, ó Deixa eu ver Não tá, eu tô gravando com a câmera normal Não tá ao vivo, não tá nada Ela tá ali, ó É a Paola ali? Pera aí Não, aqui é a Paola, tá ali Não dá nem pra ver direito Enfim É mesmo, meu também não deixa não É, zoom frontal Só, tipo, no story que dá No story, no snap Aí hoje estamos de boa aqui, mano Eu tô gravando com o celular Porque eu não trouxe a capinha da câmera E não pode molhar Como o celular pode molhar? Esse celular que pode molhar? Não sei se eu abaixo ele Deixa eu abaixar ele Tô com medo de abaixar Vou abaixar não Depois ele vai ficar úmido Cheio de frescura Não vou abaixar ele nada Ou vou Será que eu vou? Ou não vou? Será que eu vou? Ou não vou? Eu vou Molhei só a câmera Puta merda Tá maluco, meu irmão Daqui a gente vai pra casa E não vai fazer mais nada Nossa, eu tô filmando há 4 minutos e 44 Já chega? Depois eu falo com vocês, meus amigos A última thumb Vou botar aqueles títulos bem chamativos Deixei o celular cair na piscina E você não vai acreditar no que aconteceu Ai, eu não aguento esses títulos Como ter um vídeo de sucesso? Faça uma cara de perigo Bote um iPhone assim na água Ou então Afoguei o meu amigo Aí faça uma cara bem assim Aí a pessoa clica no vídeo Não aconteceu nada daquilo Tá ligado? É assim que os youtubers sobrevivem Avião Ai, ai, gente Então é isso, pessoal Meu celular vai acabar a bateria Já tô há 5 minutos vlogando com vocês Como é que é tipo Meu celular quase Meu óculos quase caiu Beijo, pessoal Acho que daqui eu vou pra casa Não sei Eu falo com vocês aí Em breve 3, 2, 1 Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho